Música Salve, salve galera, aqui continua o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil e finalmente estou trazendo pro canal Dragon Balls e Kakaroto Kakarote rapaziada, é isso mesmo, vamos continuar essa mega série aqui rapaziada desse jogo incrível de Dragon Ball aí que foi recém lançado Espero que vocês curtam bastante, bastante like, bastante comentário, vamos concluir todo o modo história desse jogo, sem mais de logo, vamos aqui, bastante like, bastante comentário Clica no gostei rapaziada, clica no sininho pra receber notificação de vídeos novos aí, acompanha aí na descrição do vídeo, vocês vão encontrar o link pro grupo do Zap Vocês vão encontrar o link também da página rapaziada do F, eu não posso falar o nome daquele site lá, senão o YouTube corta tudo Mas vamos lá, acompanha e vamos aqui velho, vamos começar aqui essa belíssima gameplay Gohan pequeno Pai Saiyajin criado na terra, Goku, filho de Goku, Gohan Goku tá treinando mentalmente né Ele contra Contra o Piccolo Eles estão treinando mentalmente, nossa essa música é na Austrática, rival de Goku, Piccolo Posso de fazer um treinamento de imagem de vez em quando, para não enfermo já Para de ver o que posso fazer, e você vai me ajudar com isso Vamos lutar contra o Piccolo Vamos lutar contra o Piccolo Velho, graça, tá muito lindo mano Já começa a luta isso? Eu não sei os comandos rapaziada, batalha É, bloqueio Explosão de Ki Para cima Impulso segura o A Super impulso Tá Ataque de explosão de Ki com X Y é carregar Ki Ataque corpo a corpo é B Ok Velho, é muito descomando mano, vamos tentar prender aqui Aqui é defesa Tá, aqui é aquilo que a gente falou Aqui é a rajada de Ki Aqui é o corpo a corpo Vamos para cima Mano, tá bem legal velho Aqui a gente carrega o Ki E para soltar o Kamehameha, a gente tem? Ah, aqui a gente escapa Oh, que legal o esquema de defender E o super ataque? Ah, Kamehameha Ah, entendi, vamos para cima Vamos aqui tentar dar uma sequência Vai de perto Tá Estamos aprendendo aqui, rapaziada Vai Vai Aaaaaaah O que é que é isso? Perdi a energia né Ki? Então vamos agora para o ataque Boa Boa É o melhor inicial, tá vendo ele de novo. Aí, aí, aí. É aqui ó. Droga, ele escapou do meu turno. Eu vou pra cima, velho. Que paciência não, Pedro. É que é só um Goku, velho, nascido na terra. Paca os outros poderes dele, pedra, papai e tesoura. Corpo, 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 corpo. Aqui ADP. Ok. Peguei. Eu vou pra cima dele. Ai. Surto. Seu medidor de tensão se enche conforme causa ou sofre dano. Ok. Segurei pra ele ativar o medidor. Ok. Entendi, entendi. Vamos acertar o pato dele assim que ele vai tentar. Ai, ai, ai. É tipo o Kaioken que ele usa, né. É tipo o Kaioken. É tipo o Kaioken. É tipo o Kaioken. Beleza, eu peguei mais ou menos aqui os comandos. É muito comando pra gente assimilar de uma vez só. Mas no decorrer do jogo a gente vai pegando. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Olha isso, velho. Boa, lembrando que é o treinamento dele só. Tá bem? Dragon Ball Z. Detém a invasão Sayajin. Ok. Recapitulando a história. O garoto Sou Goku e Piccolo Damaiô que planejava dominar o mundo. Cinco anos se passaram desde essa vitória. Ok. Ok. Dicas da aventura. Personagens... Vamos ver. Hadith, irmão do Goku. Ha, conversando com o Vegeta e Napa. Não vai demorar pra esse planeta ser nosso. Teria sido nosso bem antes de você tivesse feito o seu trabalho em Hadith. Ah, desculpe. É por isso que todo mundo te chama de Hadiths Café com Leite. As coisas vão ser diferentes no próximo planeta. Presta atenção. Pise... Na bola de novo. Espere. Acabei de lembrar de uma coisa. Kakaroto, meu irmão mais novo foi enviado a um planeta diferente. Ele ainda deve estar lá. Você tem um irmão? Não sabia que havia mais Sayajin além de nós. Se ele se juntar a nós, muito breve o universo será nosso. O fato é que ser seu irmão não me enche de confiança. Para qual planeta foi enviado? Ah, acho que é um planeta chamado Terra. Esse diálogo é legal. Não tem esse diálogo no anime. Pensando bem, não vi nada sobre ele ter conquistado esse planeta. Maldito Kakaroto. Que diabo ele está fazendo? Hadith está vindo para a terra, rapaziada. Olha que da hora! Ataque dos Sayajins! Sayajin... Estou gostando, estou gostando. Esse é meu primeiro contato com o jogo assim. Papai, papai! Pai, temos que ir para casa. Ou a mamãe vai ficar furiosa com a gente. Desculpe por ter exagerado, Gohan. Eu lutei com alguém muito forte. Super forte? É, um cara que se chama Piccolo. Piccolo? Bom, costumava chamar ele de Piccolo, o Rei Demônio. Ele era mau. Ele era mau que só. Ele é o cara mais forte que eu já enfrentei. Acho que ninguém me deixa mais empolgado do que ele. Eu quero lutar com ele de novo. Então vou ficar mais forte e logo. Eu teria medo de lutar com alguém assim. Sabe, aposto que você ia gostar se treinasse um pouco. Acho que a mãe não ia gostar muito disso. Ah, é mesmo. Esqueci que a Titi tinha pedido uns ingredientes. Como eu pude fazer isso? Vamos lá pegar os ingredientes. Ah, pensa. Ela queria o que mesmo? Ah, acho que ela pediu peixe e maçã, papai. Ah, isso mesmo. Vamos ver se encontramos maçãs por aqui. Tá, vou procurar. O Gohan está todo empolgado. Bora lá, bora lá. Olha o cenário, velho. Tá, é os mesmos comandos. É... É... Um mapa. Nossa, o pão dele é alto. Peguei algum mapa. Vamos tentar mais uma. O que me diz? Deixa comigo. Que aí é uma... É alguma coisa aqui. Nossa, o pão dele é gigante, velho. E perdi o Gohan. Ah, está ali na frente. Nossa, tem um bicho voando lá. Um dragão, velho. Ia falar dinossauro. É... Pode ser o dinossauro também. Não sei. Gohan, cadê você, filho? Filho! Ok. O Gohan está todo empolgado. Passamos o Gohan. E passamos muito, velho. Cadê ele? Ficou lá atrás. Ah, ele achou uma maçã. É... Pegamos a maçã. Nossa, Gohan. Acho que temos o suficiente. Agora vamos pescar. E deve ser o suficiente. Obrigado pela ajuda, Gohan. Mas agora fiquei cansado. Eu entendo e não te culpo. Aguente firme. Eu tive uma ideia. Vamos pegar uns peixes e voltar pra casa. Hum... Tá. Uma vida comum. Não se afaste do Gohan. Pode deixar. Mas tente me acompanhar. Ele anda muito devagar, velho. Vamos, Gohan-san. Vamos, São Gohan. Mano, o gráfico está muito bonito, velho. Nossa, passei um bicho voando aqui. Cadê? Tá ali em cima da gente. Ali, ó. O que foi, Gohan? O que foi, Gohan? Acho que ele cansou. Estou cansado. Não consigo andar mais. Chora-me. Puxa, você se cansa rapidinho, hein? Vou carregar você então, se quiser. Viva! Opa, opa! Aí sim, hein? Hehehe. Estou... Leve Gohan até o local de pesca, ok? Estou animado. Ele está querendo me fazer um bolo. Hehehe. Você é bem... Mimadinho, sabia? O que você vai querer ser quando crescer? Ah, quero ser um grande cientista. O que? Você é bem estranho, não é? Bem, não posso ajudar com os estudos nem nada, mas se você quiser ficar forte pode contar comigo. Ele não quis ficar forte. Você está vendo o Dragon Ball Super como ele está um lixo, né? Hehehe. Hehehe. Daora, daora esse momento aí em família dos três e tal. Olha os bichos lá do outro lado. Vamos pescar, rapaziada. Acho que aqui a gente consegue pescar, certo? Vamos começar. Mas você pesca com o que? Não temos varas. Hehehe. Ninguém disse nada sobre uma vara, certo? Quem precisa dessas coisas chatas quando se tem um rabo? Hum? Meu rabo? Posso usá-lo para pescar? Claro, se colocar a ponta na água você vai sentir os peixes nadando. Legal, né? É muito fácil quando pega o jeito. Já tem um bom tempo que não faço isso porque não tenho mais rabo. Mas a minha amiga Buma fez um rabo improvisado para me ajudar na pesca. Dá para acreditar? Haha, legal. Ah, tá bem. Então, vamos pescar. Vamos lá, vamos pescar. Aqui. É... Pescar... Pescar. Hehehe. 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 Então, o que eu tenho que fazer? Ah, tenho que sacudir. Para chamar atenção. Tá vindo. Tá vindo. Foi. Ae. Boa, boa. Apertou um pouquinho antes, mas tá bom. Boa. Legal. Peixe gigante magro. Barbatana de peixe gigante. Ok. Pescamos nosso peixe. Você conseguiu, pai. Aposto que a Titi vai ficar de boca aberta com ele. Cara, pescar tanto me deixa morrendo de fome, entende? Vamos comer alguns desses tipos antes. É. Também estou com fome. Você vai ter que pescar mais, será? Não. Agora... Vamos preparar. Conzinho um peixe na fogueira. Tô morrendo de vontade de comer. Ok, vamos lá. Vamos ir na fogueira. Cozinhar refeição. Vamos lá. Peixe magro. Deseja mesmo comer essa refeição? Sim. Nossa, lembra o... A musiquinha de quando a gente tá cozinhando do Zelda, velho. Um por cento de defesa de Ki. Ok. Aumentamos aqui. O Ki e PV do grupo foram completamente restaurados. Ok. Cara, comi demais. Não tem nada melhor do que um peixe fresquinho na barriga. Acho que comi demais. Se quiser ficar grande como seu pai, você tem que comer bastante. Entendi. Me diverti muito hoje, papai. Sabe, eu me diverti muito hoje também. Obrigado por me ajudar. Vou te ensinar uma pesca da próxima vez. Assim podemos ir juntos. Certo. Não posso esperar. Emblemas de alma recebida. Emblemas de alma recebidas por você. Goku, tal, Gohan, tal. Emblemas de alma. Emblemas da alma. Os emblemas da alma são itens que representam o relacionamento de certos personagens e podem ser obtidos conforme o avanço da história. Todos os emblemas de alma que você tiver obtido podem ser visualizados no menu comunidade. Sozinhos o emblema de alma não possui nenhuma unidade, mas coloque-se eles em um fórum de comunidade para ativar o efeito útil para sua aventura. Ok. Você ganhou Goku, líder da comunidade de Guerreiro Z, e desbloqueou um novo fórum da comunidade. Ok. Fórum de comunidade. E nos fórums de comunidade se definem os emblemas das almas. Os emblemas podem ser danificados ou removidos a qualquer momento. Se você pôr as mãos em um emblema, não esqueça de defini-los como fórum da comunidade. Ok. Vamos lá. Ah, vou ler tudo isso não. Depois eu volto e leio, velho. Muita coisa. Tá. A gente desbloqueou o Goku, que é o líder, tal. A gente tem mais alguém para colocar aqui junto com ele. Temos o Gohan. Após selecionar Gohan, pressione A para torná-lo disponível na comunidade. Ok. Vamos colocar... Defina Gohan próximo a Goku. Coloquei ele aqui, né? Defina Gohan próximo a Goku. Como? Como? Eu estou tentando, né? Para colocar aqui nesse bagulho. Ou será que ele não é daqui? Deixa eu ver. Habilidade da humanidade. Ok. Defina Gohan próximo a Goku. Como que eu defino isso? Ah, agora sim. Ok. Aumentamos. Aposto que você seria forte se treinasse. Acho que sim. Ok. O bônus a seguir está ativo. Gohan, equipe pai e filho. Ok. Coloque emblema de alma específico próximo um dos outros para ativar bônus de vínculo. Ative um bônus de vínculos aumentando o nível da comunidade e torne-se mais fácil aumentar o ranking da comunidade. Pressione Select na tela de fórum da comunidade para ver a lista OK. Pai, eu queria te dizer. Encontrei isso quando estava pescando. Não sei o que é, mas toma. Pode ficar. Sério? Obrigado, Gohan. Texto sagrado das artes marciais. Entregue o item que Gohan encontrou. Itens de presente. Amizade e a proficiência de um emblema que podem aumentar os ados dependentes. Aumente a proficiência e o emblema até uma certa quantidade e aumentará o nível da sua comunidade. Então, a gente... Texto. A gente ganhou isso aqui. Vamos abrir e usar o texto. Conseguimos aumentar um pouco o nosso poder. Comunidade aumentou de 1 para 2. Ok. Tá aí agora. Fale com o Gohan. Então, vamos pra casa. Dá uma olhada nesta área. Voltar pra casa. Vamos voltar pra casa. Beleza. Vamos. Pra casa. Certo. Gohan ainda não sabe voar aí, né? Vamos lá. Novo e voadora. Que nostalgia, velho. Novo e voadora, mano. Beleza. Seguem firme. Nossa. Um dinossauro. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. para adquirir super ataques, então colete o máximo que puder. Há muitos tipos diferentes de Orbs E. Orbs determinam a cor, podem ser encontrados perto das áreas relacionadas à cor. Por exemplo, Orbs Azul podem ser encontrados perto de água, Orbs Verdes podem ser encontrados em floresta e etc. Se você estiver procurando Orbs E de uma cor específica, vá até um local daquela cor. Ok. Uma vida comum, volte para casa. Ok, vamos voltar para casa. Nossa, é difícil de controlar aqui. Orbs Azul, não verde. Como que ele desce? Ah, que ele desce. Ah, entendi mais ou menos como que funciona. Entendi, entendi. Tem um vermelho aqui, vamos tentar pegar esse Arbio Vermelho. E para subir qual que é? Ah, esse aqui. Ah, entendi. Estou entendendo mais ou menos como que funciona. E a nuvem tem... Ela não anda mais rápido? Entendi. Entendi. Estou entendendo. Estamos aprendendo aqui, ó. As manhas do jogo. Tá, vamos só dar uma volta aqui para ver como que funciona. Uou! É bom que a gente vai prendendo a jogabilidade aqui, ó. Ok, pegamos um negócio bastante até. Temos um azul aqui, ó. Do grande. Um vermelho ali e vamos para a nossa casa, né velho? Nossa casa está logo ali, mas eu vi um... Onde que eu vi um? Um de outra cor? Eu tinha visto um de outra cor, velho. Aonde? Então, olha nessa calma. O dragãozão está ali voando de boa. Vamos pegar aquele vermelho ali e vamos lá. A nuvem vai mais rápida? Tem algum sensor, velho. Eu não entendi. Vamos descer. Ok. E agora vamos para a nossa casa. Fazer a missão. Estamos chegando. Puxa, isso é sua energia. Chegamos. A Titi já estava lá fora esperando pela gente. Uma cara de brava já. E aí, Titi, voltamos e trouxemos comida. Oi, mamãe. Você demorou, Goku. Não era para ter levado tanto tempo assim para conseguir os ingredientes. É, desculpa. Treinamos um pouco também. Você deveria apresentar o golau, o mestre Kami e os outros hoje. Espera aí. Era hoje? É claro. Ah, me desculpe. Prometo que vou lembrar lá na próxima. Esqueça. O que você está esperando? Venha já aqui. Preciso começar a cozinhar agora mesmo. Ok. Fale com a Titi e... Ok. Ok, vamos falar com a Titi e vamos pedir uma comida. Tudo bem. Vou só usar os ingredientes para fazer uma comida bem gostosa. Fazer um prato, fazer uma refeição completa. Vamos fazer uma refeição completa, velho. Mas a gente não tem nada para fazer uma refeição completa, né? Então é só um prato mesmo. Vou fazer um prato. Selecione peixe cozido. Peixe cozido. Sim. Resultado. Já dá para comer. Peixe cozido. Ok. Basculhe a casa. Vamos basculhar a nossa própria casa, né? O que é isso aqui? Examiná. É... Corrida para... Que dá hora. Ele lembrou quando era pequeno treinando com o curirim. Para testar seus novos alunos. O mestre Kami jogou no meio da floresta uma pedra na qual ele escreveu caracteres de tartaruga. Ele diz que quem encontrasse a pedra e levasse de volta primeiro vai jantar. Enquanto o outro vai passar fome. Goku é em contrapreda, mas é enganado por curirim, que a rouba e corre para receber a sua refeição, mas é pego por uma armadilha inesperada. Que da hora, velho. Deixa você ver uma pedra. Essa é uma pedra que o curirim usava para treinar. Ele e eu tínhamos que caçar. O curirim ganhou o Jimmy na época, mas foi porque ele trapaceou. Passearam a gente toda com fome naquele dia. Você desbloqueou a enciclopédia Z. Ok. Que da hora, velho. Piccolo e... Opa. A gente pode passar aqui? Não. Era só para desbloquear aqui. Vamos falar para o gola. Onde você vai agora, papai? Estou indo ver o mestre Kami, meu antigo mestre. A casa dele é cercada do mar. Lá é muito divertido. Que legal. Fale com o Chichi e pegue a refeição. Chichi? Pronto, terminei. Aqui está a comida. Podem atacar. Quando quiserem. Obrigado, Chichi. A sua comida é a melhor. A gente consegue fluir e a musculatura se mexer. Certo, Gohan? É. Desbloqueamos o Chichi. Ok. Você ganhou o Chichi, líder da comunidade de culinária e desbloqueou o novo fórum da comunidade. Ok. Porém, a gente não tem mais ninguém para colocar aqui junto com a Chichi. Vamos deixar a Chichi sem ninguém, por enquanto. Até mais, Chichi. Estamos indo ver o mestre Kami. Gokun, só um minuto. Não está esquecendo nada, Gokun? Pensei que você tinha uma coisa para o Gohan. Ah, é. É, tem razão. Nossa, que bolinha legal. Essa bolinha no topo é uma esfera do dragão. E do meu avô quando ele morreu. A esfera de quatro estrelas. A esfera de quatro estrelas. Mas isso foi tudo que nem é que eu me deu o dano. Sério? Ó, meu Gokun está um gato. É como se cuidasse de você sempre que usasse esse chapéu. Então cuide bem dele, entendeu, Gohan? É, vou sim. Obrigado, mãe, pai. Certo, agora temos que ir. Gokun, não deixe de... Ah, esqueci. E Gohan, se comparte bem. Eu vou, mãe. Tchau. Quero que vocês venham para casa para jantar. Vamos lá. Capítulo a história. Sou o Go-Go-Go, o guerreiro mais forte do mundo. Leva uma vida tranquila com a sua família e foi abençoado com o filho. O Go-Go está caminhando a casa do mestre Kami para apresentar seu filho ao mestre Kami, seu antigo professor. Dizem que há sete anos, as esferas mágicas que, quando reunidas, são capazes de realizar qualquer desejo. Com elas, tudo o que você deseja pode vir à realidade, sejam riquezas, impensuráveis ou poder absoluto. Essas misteriosas esferas são chamadas de Esfera do Dragão. E é em volta das Esferas do Dragão que essa extraordinária história aconteceu. Com novos desafios, aventuras e espéras, seus amigos a cada esquina. Ok. Bate a casa do mestre Kami e apresente Go-Han a todos. Isso ok. E aí, papai, como é o mestre Kami? É um velho tarado. Tipo o Herosemi. O Naruto. O Jiraya. Esses mestres são todos tarados, né, velho? Taradão. O Go-Go falou bem caldente. Vão lendo aí, galera. O diálogo dos dois. Algumas coisas eu vou ler, mas as coisas eu não vou ler não, rapaz. Tô pegando todos os orbs aqui pra gente conseguir. Também parece que esses orbs são bem importantes, velho, pra gente. Chegamos. Olha que nostalgia, velho. Goku! 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 Opa! Ó, e quem é esse carinha? Esse é meu filho. O quê? Seu filho? Sim. Loucura, né? Prazer te conhecer. Ó, não. O prazer é todo meu. O nome dele é Go-Han. Go-Han? Ah, então você deu o nome do seu apó pra ele. Sim, fica bem nele, não acha? Faz uma eternidade que você não vê Kuririn. Converse com ele. Ok. E aí, Kuririn? Continua careca. Goku, você tem treinado ultimamente? Bem, não tenho quanto gostaria. A Chichi fica com raiva quando treino demais. Entende, né? O que eu quero dizer? Entendi. É, eu não treinei nada, na verdade. Depois que cuidamos do pico, tudo ficou uma calmaria. Vocês dois estão conversando sobre o quê? Ah, ah, não, nada. Eu poderia julgar que vocês estavam falando sobre como tem relaxado no treinamento. Ah, não dá pra iganar você. Não é, Mestre Kami? Pelo visto que vocês dois esqueceram do treinamento uma atividade diária. Não é algo que só faz uma ocasião especial. Deveriam se movimentar, aprender e se divertir, comer e descansar todos os dias. Esse é o estilo da escola da Tataruga. O guardo plenamente. Agora preparei um pequeno desafio para vocês não deixarem o treinamento todos os dias. Você desbloqueou o manual de treinamento da escola da Tataruga. Fale comigo depois de treinar. Sim, senhor, Mestre Kami. Sim, senhor, Mestre Kami. Agora, hora de voltar em minha diversão de sempre. Ele deve ser o líder de treinamento, né? O emblema recebido pelo... Você ganhou o Mestre Kami, líder da comunidade adulta. Desbloqueado do Fora da Comunidade. Ele é o líder da comunidade adulta, rapaziada. Deixa ele aí, velho. Deixa ele aí. Poderia ter um Jirai ali junto, né? Histórias secundárias, tá? Rapaziada, nesse modo história aqui eu não vou focar na secundária. Eu só fizer uma ou outra secundária, mas raramente eu vou fazer. Eu vou focar mais no modo história, beleza? Fale com o Cureli novamente. O que é aquilo ali? Vamos desbilhotar a casa do Mestre Kami. Texto sagrado de artes marciais. Examinado. Ai, que da hora. Novo recruta da Esgola Tartaruga. Antes de treinar Goku e Kuriri, o Mestre Kami exige que eles lhe traguem uma bela mulher. Os dois encontraram uma mulher chamada Laoshi, que está tentando fugir da polícia e levaram para a casa do Mestre Kami. O Mestre Kami gostou de Laoshi e assim que ele fez... E assim que ele a fez usar o uniforme da Escola Tartaruga. Aconteceu algo incrível. Laoshi espirrou e a mulher educada e quieta se trouxe um bom numa delinquente violenta e desbocada. Ah, esse foi o uniforme que o Mestre Kami deu para a Kuriri e Laoshi e usarmos. Da hora, velho. É muito nostálgico, mano. Eles vão contando um pouco da história, né? Vamos falar com o Kuriri. Vem cá, o careca. E aí, parça. Ei, Goku. Eu sei que o Mestre Kami falou isso antes, mas você sabe que treinar é importante, certo? Não posso desperdiçar toda a força que eu ganhei. Então, planejo retornar. A rotina seria... Então, você está dizendo que quer lutar comigo? Você? Talvez outra hora. Vou me focar num treinamento de simulação mental primeiro. Treinamento de simulação mental. O que quer dizer? Vai fazer isso na cabeça? Experimente quando tiver uma chance. Você obteve uma medalha de do Kuriri. Ah, o que é isso? Pode chamar de lembrancinha de treinamento. Ah, tudo bem. A vantagem do treinamento de simulação mental é que dá para fazer isso onde você quiser. como é esta praia, por exemplo. Certo, vou experimentar. Vamos lá, experimentar uma... Campo de treinamento desbloqueado. Dê uma olhada no campo de treinamento. Ok. Examinado. Vamos treinar. Mentalmente contra o Kuriri. Kuriri? É, Kuriri. Eu vou para cima. Olha lá. Agora vê que eu me arrumo errado. Tá. Bloqueio. Ok. Pressione X enquanto se defende para mandar seu oponente... Ok. Pressione A enquanto bloqueia para um ataque... Ok. Ah, gostei, gostei disso. Ah, isso vai ter. Toda se não ver. Veja que ele vai dar um golpe de super efeito. Toma! Toma! Errei! Toma! Derrotamos. Você aprendeu rajada de energia consecutiva. Aprendi um novo ataque. Que legal! Chega de treinamento por hora. Acho que vou falar com o pessoal só mais um pouco. Ok. Fale com o Kuririn de novo. Ok, mas primeiro eu vou apertar aqui porque eu ganhei alguma coisa. Acho que é personagem. Goku. Eu aperto aqui. Nível 2. Tá. Paleta de super ataque. Ok. Vamos vir aqui. Kamehameha. Eu aprendi mais um. Aprendi. Kamehameha. Corpo. Esmagamento meteórico. Pedra para rajada de energia. Eu vou tirar esse pedra para tesoura aqui. Vou colocar esse esmagamento meteórico. Kamehameha já tá. Kamehameha já tá. Ok. Só não tá. Não. Já pus rajada de energia consecutiva. Ok. Aqui ainda não tenho nada. Ok. Vamos sair. Por enquanto tá tudo tranquilo o nosso Goku. Sou o Goku. Ok. Tem algum papel aqui ó. Examinado. Goku e Buma ajudaram uma tartaruga perdida a voltar para o mar. Para agradecer a tartaruga apresenta os dois a tartaruga iremita Mestre Kame. O Mestre Kame recompensa Goku com a nuvem voadora e Buma com a esfera de dragão que ele usava ao redor do seu pescoço. Que da hora mano. Mais uma cena no estádio. Deixa eu dar uma volta aqui na casa do Mestre Kame. Vai que tem mais informações aqui velho. Tá bem legal mano o jogo. Tô gostando bastante. Ele tem o seu visual. Mas... E quanto ao seu poder? Se tivesse que adivinhar aposto que ele seria forte. Mas não dá para saber. Porque Chichi não me deixa treinar. Ok. Quer mesmo continuar a história? Como assim? Ah ok. Rapaziada. Para o vídeo não ficar muito longo. Eu vou encerrando por aqui. No próximo vídeo com certeza a gente já vai enfrentar o Hadith. Eu creio que sim. Esse aqui é o primeiro vídeo para apresentar o jogo para vocês. A minha primeira impressão do jogo é que tá muito legal. Tô gostando bastante do jogo a princípio rapaziada. Tá muito bom. O vídeo não fica muito, muito longo rapaziada. Eu vou encerrando por aqui. Até o próximo... Não dá para a gente ver na casa do Mestre Kame? Não dá até o próximo vídeo. Bastante like rapaziada. Bastante comentar aí. Clica no gostei. Sem mais delongas. Vamos encerrando por aqui. Beleza? Muito obrigado por tudo. Valeu, falou, é nóis. Fui. Tchau.